O primeiro-ministro chinês Li Peng promete caçar todos os dissidentes para evitar o reinício das manifestações pela democracia. Outro dirigente da linha dura, o chefe da Polícia Secreta Chinesa, Xiao Xi, aparece nas cerimônias oficiais como novo líder do Partido Comunista. Xiao Xi participou hoje de uma homenagem aos pais de soldados mortos no ataque à Praça da Paz Celestial há 15 dias. A presença de Xiao Xi na cerimônia presidida pelo primeiro-ministro indica que ele deve ser confirmado como substituto do secretário-geral Zhao Zian, afastado por apoiar o movimento dos estudantes. Hoje foram presos na China dois líderes do sindicato independente de trabalhadores considerado ilegal pelo governo. O primeiro-ministro chinês Li Peng, o segundo-ministro 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 chinês Li Peng, o segundo-